Faltou apenas 887 mil inscritos pra gente bater 1 milhão. Então se você gostar do vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aí cara pra participar dessa longa jornada. E bora pro vídeo. É queimação, como se estivesse virando vodka aí, os amigos loucão fizeram esse report. E aí guys, como é que vocês estão mano, tudo tranquilo? Então, eu tava vendo alguns vídeos no YouTube, até que o YouTube me recomendou um vídeo do Nando Moura, onde ele falava do Zóio. E eu acabei descobrindo pelo Nando Moura que o Zóio bebeu 1 litro de álcool de limpeza. E quando eu ouvi falar que o Zóio fez isso, eu sinceramente quis não acreditar brother. Porque realmente uma pessoa pode vir a óbito, se ela ingerir uma certa quantidade de álcool. Pra vocês terem uma ideia, a cerveja por exemplo, ela tem um teor alcoólico de 0,05% de álcool. E muitas pessoas já tem complicações no fígado, e até mesmo entrem como alcoólico por consumo de bebidas que passam pela Anvisa. Então digamos que beber álcool puro não é uma opção muito saudável. Ô tio Guim, para de falar o óbvio porra. Desculpa guys, o meu canal é de opinião e eu tô aqui pra falar o óbvio. Mas brincadeiras à parte, já não é de hoje que o Zóio faz esses tipos de desafio. O canal dele foi criado e inspirado em Jackass. Que pra quem não conhece, era um filme barra série muito famoso lá por 2008, 2007. Onde os caras faziam desafios insanos. E pra vocês terem uma ideia, lá por 2014, 2013, eles foram proibidos de fazer esse tipo de conteúdo. Então o Zóio teve a brilhante ideia de fazer isso no YouTube. E cara, a pergunta que fica no ar, como que o Zóio tá vivo até hoje? Enfim, eu tenho duas teorias aqui cara. Mas eu vou falar essas teorias mais pra frente do vídeo. Mas enfim, o Zóio tá sendo bastante criticado. E também o YouTube tá tomando algumas medidas protetivas contra o canal do Zóio. Como desmonetização e até mesmo questionamento de banimento. Mas beleza, esse vídeo provavelmente vai ser desmonetizado. Mas vamos analisar aqui o vídeo do Zóio bebendo álcool. E tem muita coisa, muita coisa nas entrelinhas pra gente analisar cara. Vamos começar aqui mano. Entendeu? O sangue do Zóio. Um desafio mais pedido aí da internet. Desde sempre, tá ligado? Ah, taca fogo no corpo e tacou. Agora é a vez de beber. E olha que hoje é sexta meu amigo. Sextou, vamos beber. Mas não vai beber isso aqui. Vai beber álcool, que tipo, a pessoa bebe álcool. Mata 99% das bactérias. E pra matar um ser humano? Não precisa nem de por cento. Ok. O vídeo dele começa aqui falando que muitas pessoas pediram por esse desafio. E ele também demonstra o conhecimento que ele pode morrer por fazer essa parada. Mas mesmo assim, ele vai lá e faz. E o que fica na minha cabeça é qual é a motivação disso. O que leva ele a fazer esse tipo de coisa? E eu só chego a uma conclusão. Visibilidade. Se a gente for dar uma olhada no canal do Zóio, os vídeos que pegam mais visualização são os vídeos que ele faz desafio. E quanto mais o desafio é autodestrutivo, mais ele pega views. O Zóio tá tentando fazer podcasts, tá tentando fazer vlogs. Só que ele nunca tem o mesmo retorno de desafios. E também tem mais um problema. O público do Zóio já tá tão acostumado a ver ele fazer coisas horrendas com ele mesmo. Que a galera anda pedindo cada vez coisas mais hardcore, que nem ele fala. Coisas que desafiem a própria sobrevivência do Zóio. E de certa forma eu vejo que ele tá preso nesse tipo de conteúdo. E isso me lembrou bastante o caso do Nicocado Avocado. Que pra quem não conhece, ele é um youtuber gringo. Que ele faz vídeos simplesmente comendo quantidades absurdas de comida. E ele é totalmente autodestrutivo. A galera assiste ele literalmente pra ver ele se fudendo. Até porque ele mesmo já falou várias vezes que ele tentou mudar. E que ele vai morrer e que de certa forma a culpa é do público. Porque o vídeo só pega visualizações quando ele come quantidades absurdas de comida. E meio que ele se sente preso a esse tipo de conteúdo. É óbvio que são conteúdos muito diferentes um do outro. Mas dá pra perceber uma semelhança muito grande. Principalmente no ponto da autodestruição. E uma parada que me deixa bastante reflexivo. É que ninguém fala sobre isso, cara. Os canais tem falado mais de Nicocado Avocado do que do Zóio. Que é um youtuber BR aqui. E que ninguém tá percebendo que ele vai morrer uma hora, velho. Mas enfim. Vamos continuar analisando aqui que tem bem mais coisa que eu quero mostrar pra vocês. Cheirou, morreu. Aqui o bagulho é louco, meu amigo. Nossa senhora. Eu tô pensando muito em fazer isso aqui. Eu coloquei até essa camisa aqui, meu irmão. Quem lembra dessa camisa aqui? Que é da época que podia fazer qualquer coisa aqui nessa merda de YouTube, né? Hoje em dia não pode nada. Inclusive esse bagulho do álcool mesmo. Não vai poder, meu amigo. O bagulho tá doido. Já deixa o dedo no like aí. Já manda pros seus amigos o vídeo. Que logo vai excluir esse vídeo. Já baixa o vídeo. Fala o que vocês quiserem, cara. Porque o YouTube tá assim, meu amigo. Como que eu vou fazer uns desafios pesados? Ah, o Zóio não é na Hardcore. Não é, caralho. Não vai beber esse bagulho aqui, meu amigo. Tá maluco? Só que eu pensei assim, galera. Eu já bebi muito álcool, tá ligado? Então eu tô ligado que isso aqui é tipo vodka. Só que o ruim desse daqui, meu amigo. É as químicas que tem. Não tem só o arco. Mano. E já vou avisando já pros indecis aí. Não vão tentar fazer isso em casa, caralho. Estão malucos? Ah, então. Vou fazer na rua. Que engraçado. Agendei a minha risada pro próximo vídeo. Beleza? Nessa parte do vídeo aqui, o Zóio fala como o YouTube mudou. E que hoje em dia ele não pode mais fazer desafios Hardcore. Porque o YouTube vai lá e censura ele. E eu não quero pagar de moralista de jeito nenhum aqui pra vocês, rapaziada. Mas, sinceramente, eu acho que o YouTube tá mais que certo. Olha só, cara. Pensa comigo aí. Se o YouTube permite conteúdos autodestrutivos, de certa forma. Ele vai tá fazendo vista grossa por uma possível morte ali na plataforma. As pessoas vão perceber que esse tipo de conteúdo dá muita visibilidade. Muitas pessoas que querem ter um canal no YouTube vão começar a fazer esse tipo de desafio. E pode acontecer uma bola de neve gigantesca. Ao ponto de várias pessoas serem internadas. E até mesmo virem a óbito. Então, assim, eu não sei se vocês concordam comigo. Mas, sinceramente, eu acho extremamente plausível que o YouTube censure esse tipo de conteúdo. E chega de enrolação, né? Que só vai ter esse desafio. Imagina se você já teve esse desafio. Mano, é um único pesado. Nem sei se eu vou voltar aqui depois, caralho. Posso ir num médico, alguma coisa. E todo vídeo eu vomito. Então tem que soltar tudo. Não sei, velho. Eu tô... Mano, tô assim pensando. Mano, vai dar merda. Claro que nem sempre a merda vai dar agora. Caralho, bebi aqui e morreu. Não, cara. É futuramente o bagulho. E eu tô consciente disso, mano. Cara, olha que merda. O cara tá sofrendo, vomitando quase toda semana por conta dos desafios dele. E ele tem consciência que isso pode matar ele, mas ele não consegue parar. Vocês estão entendendo a gravidade dessa porra, mano? O cara tá literalmente morrendo aos poucos na frente da nossa tela. E ninguém tá percebendo isso. O cara tá simplesmente preso nesse tipo de conteúdo autodestrutivo porque, entre aspas, é o trabalho dele. E ele simplesmente não consegue parar. A gente prova aqui agora. Ó. Pupo o papel aqui e vou escorrer um pouco. Ó. Agora eu vou cender aqui no álcool. Ó. Pegou. Aí. Aí. Ó, mas deixa eu apagar. Olha aqui o azul, tá ligado? Eita, porra. Deixa eu pegar fogo na casa. Prezioso. Ah, é bom que queima tudo os cupim. Cara, vocês estão vendo a mesma coisa que eu, mano. O cara literalmente derramou álcool numa porta de madeira, botou fogo e deixou queimando. E foda-se. Pra vocês terem uma ideia, a mínima das preocupações do cara é que a casa pegue fogo porque ele vai beber um litro de álcool mesmo. É óbvio que ele já falou no vídeo dele pra não fazerem isso em casa e eu não quero pagar de moralista novamente aqui, mas o óbvio tem que ser falado, rapaziada. Tem muito adolescente retardado nessa plataforma chamada YouTube. É óbvio que 98% das pessoas não vão fazer, não vão repetir isso em casa. Mas eu tenho plena certeza que alguém que assistiu esse vídeo tentou reproduzir essa bosta. É impossível que isso não tenha influenciado minimamente alguém a fazer essa merda em casa. Porque olhando os comentários tem muita gente elogiando, falando que ele é um exímio criador de conteúdo e que é pra ele continuar, que tava com saudades dos desafios realmente hardcore. E como criador de conteúdo, eu tenho certeza que o Zóio também leu os comentários dele e ele vê essa galera aplaudindo o que ele faz e ele realmente acha que tá no caminho certo. Mas enfim, cara, vamos analisar aqui o resto do vídeo. É queimação, como se estivesse virando vodka aí, os amigos loucão fizeram, sei o que porra. É queimação, como se estivesse virando vodka. Eu fiz questão de deixar essa parte dele bebendo álcool, correndo o risco do meu vídeo tomar strike aqui, pra vocês terem o mesmo sentimento que eu tive quando eu vi esse vídeo. Literalmente eu fiquei agoniado com essa porra. Quando eu assisti pela primeira vez isso aí, cara, eu senti o gosto do álcool na minha boca e a vontade de vomitar. E se vocês têm dúvida que ingerir álcool de limpeza faz mal pra saúde, eu tenho a prova aqui pra vocês. Homem de 48 anos morreu na Santa Casa de Campo Grande, dois dias após ingerir álcool de limpeza. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o pai relatou na delegacia que desde que o filho se separou da esposa há três anos, estava deprimido e fazendo uso de bebidas alcoólicas com frequência. E na madrugada do dia 7, a vítima passou mal em casa e foi levada para a UPA. Após o médico fazer vários questionamentos, a vítima acabou confessando que tinha tomado álcool de limpeza. E ela ficou internada na UTI, mas não resistiu e morreu. Bom, eu acho que eu não tenho mais nada pra agregar aqui nesse vídeo. E a única coisa que eu peço pra vocês é pra abrir os olhos. Porque eu acho que a galera só vai ver que esse tipo de conteúdo autodestrutivo pode dar uma merda gigantesca quando os olhos simplesmente morrem, mano. E depois simplesmente não adianta chorar. Bom, eu quero ouvir a opinião de vocês. Comentem aí embaixo, cara. E fiquem em paz. Até a próxima. E tchau. Tenho o prazer de dizer que esse vídeo tá sendo patrocinado pela 1xBet. Que pra quem não conhece, é um site de apostas esportivas. E com a Copa do Mundo chegando e a Champions League, é simplesmente um momento perfeito pra você fazer uma renda extra. Então se você é maior de 18 anos e entende de futebol, a 1xBet foi feita pra você. Clica aí no link da descrição que além de conhecer um site maravilhoso, também você vai estar ajudando o canal.